E amanhã tem desfile das campeãs do Carnaval de Três Rios. É a partir das 9 da noite na Avenida Condessa do Rio Novo. Hoje é o último dia da promoção Meu Bloco na NET. No Rio Sunete tem um regulamento para quem quiser participar. Futebol. O Rezende perdeu a chance de levar para casa o troféu Edilson Silva disputado pelos terceiros e quartos colocados no Campeonato Carioca. A equipe da região foi derrotada pelo Friburguense por 1 a 0. O jogo foi na casa do adversário em Mesquita, na Baixada Fluminense. A gente fica por aqui, mas tem outras notícias da região no Repórter ao Vivo, no primeiro intervalo do Mais Você. E ao meio-dia é hora do plug. Em seguida tem o RJ Primeira Edição. Bom dia volta na segunda-feira. Aproveite bem seu fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri